Vamos supor que têm um grande frasco de gomas e que sabem que têm nesse frasco exatamente 282 gomas. E vamos supor que no dia seguinte notam que o frasco tem menos gomas e perguntam o que se terá passado. É então que um irmão confessa, sim, sim, fui eu e comi 59 gomas. E depois disto já não querem saber exatamente quantas gomas estão naquele frasco, mas querem ter uma ideia aproximada. Querem saber aproximadamente quantas gomas sobraram então no frasco? O frasco tinha inicialmente 282 gomas e foram retiradas, foram comidas, 59 dessas gomas. E, portanto, o frasco passou a ter menos 59 gomas. Assim, se não queremos calcular exatamente esta diferença, o que queremos é uma estimativa desse valor. Também por isso, em vez de utilizarmos o sinal de igual, vamos utilizar o sinal que nos indica que o resultado que vamos apresentar é aproximado. Vamos dizer aproximadamente a quanto é igual esta diferença. E, para isso, o que vamos fazer é começar por olhar para estes números e pensar será que existem números próximos destes com os quais seja mais fácil calcular esta diferença? Por exemplo, quando pensamos no 282, talvez faça sentido pensarmos na dezena mais próxima deste valor. E qual será a dezena mais próxima deste valor? A dezena imediatamente abaixo de 282 corresponde a 280. E a dezena imediatamente acima deste valor irá corresponder a 290. Mas 282 é um valor mais próximo de 280 do que de 290. Por isso, para calcularmos uma estimativa desta diferença, podemos começar por arredondar este valor à dezena imediatamente abaixo, a 280. E depois, o que é que vamos fazer com o 59? Qual será a dezena mais próxima de 59? Parem o vídeo e pensem nisso. Bem, 59, se aproximarmos à dezena imediatamente inferior, isso irá corresponder a 50. E a dezena imediatamente superior a 59 corresponderá a 60. E 59 está definitivamente mais próximo de 60. Portanto, 59, arredondado à dezena mais próxima, irá corresponder a 60. E por isso, podemos dizer que 282 menos 59 será aproximadamente o mesmo que 280 menos 60. E quanto é isto? Isto talvez já seja mais simples de calcular mentalmente. Podemos pensar que o que aqui temos são 28 dezenas menos 6 dezenas. e 28 de alguma coisa menos 6 de alguma coisa irá corresponder a 22 dessa alguma coisa. Ou, neste caso, irá corresponder a 22 dezenas. Portanto, podemos dizer que esta diferença é aproximadamente igual a 22 dezenas. De outra forma, também podemos olhar para estes números e pensar que temos 2 centenas e 8 dezenas, às quais vamos retirar 6 dezenas. E por isso, vamos ficar com 2 centenas e 2 dezenas. Assim, o que aqui temos não corresponde, não é exatamente o resultado desta subtração. 282 menos 59 não é igual a 220, mas é aproximadamente igual a 220. Mas mesmo não sendo o resultado exato, é uma estimativa bastante aproximada. E perceber como fazer estas estimativas é algo que vos poderá ser útil tanto na matemática como na vida corrente. Saber arredondar números à dezena mais próxima ou à centena mais próxima será algo que muitas vezes vos vai permitir, muito mais facilmente, calcular mentalmente uma estimativa do valor que procuram.